O grupo, desenvolvido pela UFSM, existe desde 2010 e participa anualmente do Campeonato Nacional que reúne as melhores equipes universitárias do Brasil. Em 2013, o grupo ficou em segundo lugar na competição. Já em 2021, de forma online, a equipe chegou à terceira colocação. Essa é a primeira vez, desde o início da pandemia, que o Fórmula participa de uma competição presencial. O carro Alfa foi desenvolvido em 2021 e vai estrear no Campeonato em Piracicaba. Essa última competição foi bem desafiadora para a gente, porque a gente teve que repensar a forma de fazer ela, inclusive na forma de projetar esse carro, porque teve que ser adaptada para uma pandemia. Então a nossa fase de projeto teve que ser aumentada o tempo, a fabricação também demorou bem mais do que o necessário. Atualmente, 13 estudantes de diferentes cursos da universidade integram a equipe, que é multidisciplinar. O Fórmula conta com uma organização igual à de uma empresa. Entre os cargos estão o de capitão de equipe, diretor técnico e professores orientadores. Agora o grupo se prepara para a competição de Fórmula SAI Brasil. Em torno de 30 alunos vão para a competição nacional, isso varia muito conforme o contingente da equipe. A gente precisa de uma quantidade expressiva de dinheiro, principalmente com relação à logística e tal, de pessoal e também acomodações lá, levar o protótipo, tudo isso envolve bastante dinheiro, são em torno de 60 mil reais que a gente gasta nesse transporte e acomodação. E é nisso que a gente está buscando auxílio agora do pessoal. Parte do valor que a equipe vai gastar será custeado com recursos da própria UFSM. O Fórmula também está buscando colaborações em uma vaquinha. Os interessados podem doar pelo Pix, equipeformulaufsm.com. O grupo divulga nas redes sociais as informações sobre os campeonatos e inscrições para os alunos que querem integrar a equipe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho